Música Instabilidades tropicais ainda organizam nuvens carregadas em partes da região norte do Brasil. O tempo continua instável. Pancadas de chuva estão intercaladas com períodos de melhoria, mas mantém a manutenção da água disponível no solo. No decorrer desses próximos dias, chove principalmente sobre áreas produtoras do Tocantins e também do Pará. Nessas áreas em vermelho do mapa, os acumulados podem ultrapassar a casa de 70 milímetros em apenas cinco dias. Enquanto isso, o tempo mais seco tem predominado em áreas da faixa norte, principalmente em Roraima, também no noroeste do Pará e até pontos do Amazonas.